Terminando não, você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Ele teve pra cá Ele teve pra cá Ele teve pra cá Ele teve pra cá Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia Ele teve dedo na cara Ele teve voz alterada Ele teve tudo que tem uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não A briga foi feia A briga foi feia A briga foi feia Não, eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei Fiquei mal Eu tô triste Mas quando um não Não, eu tentei Mas quando um não quer dois não existir Eu tentei 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 Você vai passar o pé Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando percebe que me derreu E que você te fala que eu vou Eu vou perder, levar, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando percebe que me derreu Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando percebe que me derreu Tudo que vai voltar menos eu Eu tentei Eu tentei Eu tentei Criciú Mau em Foco, notícias, informações e entrevistas aqui pela 104,9 Muito bem, estamos começando por aqui mais um Criciú Mau em Foco, notícias, informações, entrevistas, bate-papos E hoje temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o Rafael, que é da administração do Hospital de Caridade de Criciú Mau E também o Dr. Miguel, que disponibilizou um tempinho dele para vir aqui bater um papo bacana com a gente Nesta manhã de sexta-feira, aqui na 104,9 Vamos começar aí com o Dr. Miguel, bom dia Dr. Miguel Bom dia, cara Tudo bem? Tudo bem Obrigado por ter disponibilizado um pouco do teu tempo, a gente sabe que é sempre corrido, né, as consultas, né A gente agradece aí o Rafael também Obrigado Rafael por ter dado um tempinho para vir aí bater um papo com a gente Vamos começar um pouco então com o Dr. Miguel Dr. Miguel, como que está sendo o procedimento aí dos médicos ao atender pacientes aí no Hospital de Caridade de Criciú Mau? Bom dia, ouvintes da 104,9 Prazer em estar com vocês Vamos tentar fazer uma resenha Não somente o Hospital de Criciú Mau faz o combate, senão o posto de saúde, né A Secretaria de Saúde Na verdade, o primeiro combate se dá na própria Secretaria de Saúde Pelo um posto avançado que tem de detecção de coronavírus Toda pessoa com sintomas mínimos, né Tosse, coriza, cefaleia, febre, né Tem que procurar a unidade Que está o dia inteiro, né Em função, onde é examinado sempre tem médico, enfermeiro e técnico de enfermagem É aferida a temperatura, é feita uma breve anamnese São feitos exames clínicos, laboratoriais e de imagem Com apoio do hospital, né O raio-x está à disposição 24 horas E com a primeira suspeita por sinais e sintomas Já é aplicado o protocolo O protocolo consiste em isolamento, né Suspeita, isolamento de casos suspeitos, de contatos E o teste para a identificação das imunoglobulinas Não é o melhor teste do mundo Porque é um teste sérico, é um teste de sangue, né Mas são os protocolos que tem Eu sei que tem carências econômicas O ideal seria fazer direto a cadeia de polimerase, o PCR Que é aquele cotonetão que enfia no nariz E que dá uma náusea na garganta E que a pessoa vomita em cima da pessoa que está fazendo É muito complicado Mas é o teste seguro Esse teste de sangue, lamentavelmente, não é aceito No Uruguai, na Argentina, na Espanha Em Portugal, Alemanha, enfim Mas é o que a gente tem Esse teste de sangue, mesmo sendo pouco efetivo Ele tem efeitos diagnósticos muito importantes Então o mérito da Secretaria de Saúde Junto ao Posto Avançado de Covid É muito grande Positivo para o trabalho, para os diagnósticos E tem que dar o parabéns para o pessoal Que está dando seu sangue E lamentavelmente estão se contaminando Infelizmente Infelizmente nós temos a Sandra Que era a líder da enfermagem Aplicador dos protocolos Que está doente com Covid Nós temos a própria Secretaria de Saúde Essas coisas têm que ser faladas Ela no combate Ela trabalhou de frente Carando o vírus Ela está doente Tem pessoal Tem esposos de funcionários Que estão internados em UTI E é muito triste Paralelamente Existe o trabalho do hospital Que é um trabalho mais refinado É um trabalho mais fino Já chegam os pacientes com um diagnóstico Ou com uma suspeita muito forte Lá é feito um protocolo definitivo Com o teste do PCR Tem um andar exclusivamente Para pacientes portadores de Covid E quando se necessita Suporte de UTI É o que eu falo nas lives 100 pessoas ficam doentes 40 são assintomáticas 60 apresentam sintomas 50 são sintomas leves 10 deles internam no hospital 4 vão morrer indefectivamente Perdão pela frieza Mas é assim que funciona E 6 dessas pessoas Vão internar e vão ir para a UTI Essas pessoas que vão para a UTI Vão para o tubo Vão com os medicamentos Elas vão ficar com sequelas E muitas delas podem morrer No segundo ou terceiro Pode morrer que eu falo Que ainda não deu tempo Porque essa pandemia Não tem dois anos ainda Pela experiência que a gente tem Pela H1N1 Que mutou até o H5N9 As pessoas ficam com sequelas E podem morrer Sobre infecção de fungos Outras bactérias Mais ou menos a metade Que vai para o tubo No H1N1 tem morrido E o último passo do hospital É a perfeita coordenação Entre Santo Ângelo e Juiz Três passos Que tem um sistema integrado Pelo gerente Que os pacientes graves Ficam com toda a infraestrutura Igual a uma UTI Que ficam no hospital de caridade Só que não é uma UTI Então tem suporte de respiradores Que a administração conseguiu Que está salvando vidas E nós temos exemplos De dois pacientes Que tiveram no tubo E na respiração E foram transportados Para outros centros maiores Com sucesso ainda Eles estão vivos Graças ao bom trabalho Primeiro do posto de saúde Segundo pelo pente fino Que passa o hospital de caridade Hoje você trabalha Na área de cirurgia Né, doutor Miguel? Sim, eu fui contratado Pelo senhor Rafael Há três anos e meio Aproximadamente Ele não me conhecia Eu vim de São Paulo Na verdade eu sou de Santana Do Livramento A gente veio prestar um serviço Eu faço cirurgia geral E aparelho digestivo Eu sou oncologista Do aparelho digestivo E estamos tocando O serviço de endoscopia E colonoscopia Da região, né Porque como eu tenho Uma formação feita Na Universidade de São Paulo Isso me autoriza A que os convênios E as regionais Tipo o convênio do SISA Encaminhem pacientes Como referência E hoje O hospital de caridade Criciomal É referência A endoscopia E colonoscopia Diagnóstica E certas terapias E no futuro A gente vai ampliar Porque a gente Precisa de mais apoio Lógico que a comunidade Entende Que nós não temos Uma unidade De terapia intensiva Onde pelos recursos E pela importância Que tem a referência nossa E também a da ortopedia E a traumatologia A gente poderia Fazer um serviço completo Fora isso A gente tem Anexo Ao hospital A clínica Onde a gente faz As consultas Fazemos os Preoperatórios Estamos operando Hérnias Vesículas Estamos remontando A estrutura da Videcirurgia Que tem uma Aparelagem muito boa Muito boa mesmo O centro cirúrgico Está todo remodelado Respiradores novos A gente conta Com serviços De anestesia De três ou quatro Anestesistas Que horas são De horizontina Tem os fixos aqui E temos também O apoio De três passos Para trabalhar Em parceria Por exemplo Semana que vem Eu vou fazer um plantão De sete a oito dias Em três passos Em parceria Entre o senhor Rafael e a senhora Leila Que são os administradores Então a gente Está indo por bom caminho Espero que continue Assim E tenho certeza Que vai melhorar E deu uma Vamos dizer assim Agora com essa Entrada do coronavírus Como que ficou Ficou mais difícil Para fazer as cirurgias O que que mudou Com os procedimentos Agora devido A entrada do coronavírus Para vocês fazerem a cirurgia Tem cirurgias Que estão sendo canceladas Estão fazendo só As prioridades Como é que ficou isso aí É isso aí Tu tem razão É isso que está funcionando Mudou tudo As cirurgias eletivas Que são aquelas Que não necessitam De urgência Elas não estão sendo realizadas Salvo cirurgia de urgência Que é o risco de vida De morrer em horas E as emergências Que pode morrer Em minutos Fora isso As cirurgias De coordenação As cirurgias eletivas Não podemos fazer Porque o risco É maior Do que o benefício O vírus Ele mata mesmo E a gente Não pode fazer Rafael Nós tivemos aí Também uma Uma reunião De troca de diretoria Do hospital Que tu falasse um pouquinho Se mudou Quem mudou Quem entrou Quem saiu Consegue nos repassar Essas informações Consigo Consigo Bom dia Marcia Bom dia ouvintes Uma satisfação Estar com vocês Nós tivemos Como eu vinha falando Antes pra ti Antes de entrarmos No ar Nós tínhamos Uma assembleia Programada Para o final De março Que é dentro Do primeiro trimestre Conforme Determina o estatuto Do hospital E foi bem No início Da pandemia Então nós tivemos Que cancelar E realizamos a assembleia Agora Quinze dias atrás Tivemos que fazer Uma assembleia Meio relâmpago Porque Essa pendência Que ficou Ela nos trancou Emendas parlamentares Então nós estamos Com recursos Bloqueados No ministério Aguardando a liberação Pra trazer Principalmente Equipamentos Pro hospital Da atual diretoria Mudaram Dois componentes Mudou O vice-tesoureiro E mudou O pessoal Do O vice-secretário Se eu não me engano O restante Praticamente São as mesmas pessoas Presidente Permanece O Carlos Vilegrino E o restante Da diretoria Não houve alteração Até porque Também só houve Uma chapa Não teve Disputa E hoje O hospital Está tomando Todos os cuidados Até mesmo Com os pacientes E com os funcionários Também Eu queria que tu Desse uma pincelada Rápida Quais os procedimentos Que vocês Modificaram Agora Com essa entrada Do coronavírus Nos atendimentos Lá no hospital De caridade Cristomal Se mudou Se qualquer pessoa Pode continuar Indo lá Ou se primeiro Vão pro posto Como é que fica O que que modificou Nessa A princípio O hospital É só pra Urgência Emergência E casos Mais graves Com sintomas De covid Mais graves Então Insuficiência Respiratória Um quadro Mais agudo E o restante É posto de saúde É a recomendação Nós desde o início Da pandemia Então nós Reforçamos Nas entradas Do hospital A questão Do álcool gel Hoje Tanto paciente Quanto acompanhante Ou visitante De paciente Ele vai Ele vai ser Medido a temperatura Vai ter que fazer Higienização Antes de entrar No hospital Também nós Proibimos Visita Então fica um Acompanhante Quando necessário Pra diminuir A circulação Nós Estabelecemos Que todo O profissional Do hospital Médicos Os demais profissionais Antes de ingressarem Iniciarem jornada De trabalho Passem também Por uma verificação Da temperatura E depois Então Batem ponto E vão pro trabalho Tivemos Que diminuir E mudar Um pouco A rotina Também Pra evitar A circulação Então Procedimentos Também A gente Reduziu E essas São as alterações Que a gente Teve que fazer Reforçamos Também EPIs Ganhamos Ganhamos Muito EPI De doação Alguns Nós compramos Tivemos Que isolar Uma ala Também Então Quem Quem está Na ala Covid Não vai Atender Na outra Hoje nós Temos Dois Profissionais Afastados Um Por ser De risco Que é Um técnico Mais idoso E uma Técnica De enfermagem Também Que é Gestante Os demais Trabalham Adotamos Revezamento Onde foi possível Principalmente Nas equipes Administrativas Para evitar Também Estar todo mundo Lá dentro E são Essas medidas Que a gente Tomou Algumas das medidas Hoje o hospital Recebe recursos Também Vamos dizer Do estado Nossos próprios Vereadores De Cristumal Também conseguem Alguns recursos Como que o hospital Está administrando Esses recursos A gente sabe Que o hospital De caridade Cristumal Vamos dizer assim Passa também Por uma Necessidade De vários Equipamentos De reconstrução De algumas alas Quem sabe E como que o hospital Hoje está Administrando os recursos Que estão vindo Tanto de Vereadores Quanto de governo Como é que vocês Estão fazendo Hoje Nesse ano Especificamente Houve uma redução De repasse De emendas Não no geral Mas para os hospitais Em função até De eleição Então esse ano Os deputados Priorizaram mais Prefeituras Até visando As eleições Municipais Mesmo assim Nós recebemos Algumas emendas De custeio Recebemos também Três emendas Para a covid Então tem que ser Usadas exclusivamente Para a covid Duas delas ainda Não chegaram Na cor do hospital Mas já estão Estão destinadas E recebemos Um repasse federal De 580 mil reais Com esse repasse Então esse também Ele é para ser Para a covid Mas ele pode ser usado Também para melhorar A questão De estrutura Nós só não podemos Usar esse recurso Para a contratação De pessoal Nós não vamos usar Porque é complicado Tem uma série De empecilhos E para a reforma Porque a reforma Tu tem que ter Uma aprovação Da vigilância E o recurso Tem que ser usado Até dezembro Então não dá Para esperar muito Adquirimos Com isso Márcio Com esse recurso Dois respiradores Que nós ainda Não recebemos Estamos aguardando São respiradores De leito O hospital possui Já um respirador De leito Que é mais antigo E nós possuímos Dois respiradores De resgate Então nós temos Os dois De resgate No pronto-socorro Esses dois A previsão De entrega É setembro Mas são equipamentos Que nós podemos Usar posterior Não é só Para usar agora Tivemos que trocar Também agora Essa semana Nosso ultrassom Nosso aparelho De ecografia Que estragou Não teve mais conserto Ele está Está funcionando Mas precário Não tem mais conserto Foi descontinuado E tivemos que investir Só no ultrassom 125 mil Nossa O respirador 67 mil Cada respirador Então aí já foi Mais da metade Do recurso do covid Pois Também com esse recurso Federal Nós contratamos 500 exames De detecção De covid Que é o método Que o Miguel Situantes Que é o PCR Então com esses exames A gente está testando Profissionais Do hospital E também pacientes Voltando um pouco Para o doutor Miguel O que o senhor Indicaria Para as pessoas Aumentou muitos Os casos Agora nos últimos dias Aqui na cidade De Cristumal Principalmente agora No mês de agosto Que é um mês mais complicado O que o senhor O que o senhor Indicaria para a população Se prevenir Qual a sua dica E sua colocação Para o pessoal E de casa Também Bom A minha colocação Continua sendo a mesma Do primeiro dia Fique em casa Os surtos estão aumentando Os brotes estão aparecendo Estão aparecendo rebrotes Eu sei Eu sei Todo mundo sabe Que o comércio está sofrendo Empresas grandes Estão quebrando Os pequenos estão quebrando Mas a quebradeira Vai ser maior Se as pessoas Começarem a morrer Esse vírus mata Ele é diferente dos outros Ele pega Todo o epitélio de arrevescimento Que são as células Que ficam dentro Do nosso organismo Ele pega Brônquio Ele pega Intestino Ele pega até rim Ele come Ele vai comendo Ninguém sabe como é É uma doença Basicamente Tromboembolítica Então a gente Tem poucas saídas E a bactéria oportunista Entra Ou a pessoa morre De uma AVC Por um trombo Ou morre até infartada Ou morre De uma infecção Muito rápida Por bactéria Então eu acredito Que a minha posição Vai ser Até o final Da pandemia Se é que ela Terminar Nesses próximos anos Ficar em casa E a gente Tem que ser inteligente E usar O nosso cérebro E os nossos contatos Para melhorar Para A improvisação Enfim O comércio Trabalhar de uma maneira Diferente As lojas Já estão trabalhando Uma iniciativa Uma iniciativa muito boa Eu não estou fazendo Merchandise Mas a Elos Luz de Três passos Ela entrega E o Maitá E entrega Em Crissumau A sua comida De boa qualidade Então eu acho Eu acho que a gente Tem que se reinventar O novo normal Não sei se existe Isso de novo normal O velho normal Isso já aconteceu Com a crise espanhola Onde morreu mais gente Tomando aspirina Do que Pelo próprio vírus Então Eu acho que É um trabalho difícil Eu não tenho a solução Mas Fique em casa É o básico Vamos dizer assim A gente vê que Muitas pessoas Estão Deram uma relaxada Os casos Diminuíram um pouco Na nossa cidade O pessoal Deu uma relaxada Até mesmo Na praça Tu passa Às vezes Está um monte De gente Sem máscara Aglomeração Então É uma dica bacana Fique em casa Saia só Se for necessário Só uma cotação Márcio Os casos Não diminuíram Os casos aumentaram Vamos dizer assim Eles deram uma estabilizada Não Eles aumentaram Aumentaram cada vez mais Olha só Estão aumentando cada vez mais Olha então Isso é muito importante Para quem está ouvindo Não relaxe Não relaxe nessa Ah Parou Não está dando mais caso Não Está aumentando Muitas vezes A gente não sabe Mas como O Dr. Miguel O Rafael Eles convivem com isso Eles sabem informar Muito melhor que a gente Rafael Hoje Nós estamos aí No mês de agosto Que é o mês Alusivo Da Da comunicação Do mês Do ano Vamos ver aqui Da saúde mental O hospital Com certeza Todo ano Prepara alguma coisa Diferente E esse ano Acho que não vai ter Algo diferente Específico Ou como é que ficou Isso aí Não Não Isso aí Essas comemorações E mesmo eventos internos Estão suspensos A gente também Tem ainda treinamentos Mas também Está fazendo a distância Teve que Remodelar muita coisa E leitos Leitos também Internações Seudimental Tivemos que reduzir Como o próprio Miguel falou A gente quer evitar Ao máximo Que traga uma pessoa Para tratar de alcoolismo Drogas E a pessoa Pegue covid Quanto menos pessoas Estiverem circulando Hoje no hospital Melhor Quanto menos pessoas Circulando melhor Mesmo tendo essa ala Que a gente fala Que hoje até Não está ocupada Graças a Deus Até para Esclarecer a população Sobre isso Nós dificilmente Vamos ficar com pessoas Aqui internadas Porque quando ela vem Com sintoma grave O Miguel já explicou antes A gente cadastra no gerente Que é um sistema Informatizado do estado E vai alimentando o sistema Então automaticamente Abre uma vaga Numa UTI Eles já dizem Tem vaga em tal cidade Manda o paciente para cá Eu ia te perguntar isso agora Tem um hospital Que é referência Para Cissumal ou não? Todos Do estado O gerente Ele administra Online Todos os leitos Do estado Assim que abrir uma vaga Claro que eles priorizam Um março local Mais próximo Para as referências regionais Mas não havendo na região Eles deslocam Para outra região E hoje tu falaste Que temos duas pessoas Que foram encaminhadas Para outros hospitais Isso Isso Uma senhora Então um pouco mais Idosa Foi a Santo Ângelo E o mais interessante Interessante e preocupante Também Márcio Reforçando o que o Miguel Disse Dos cuidados Das medidas Que são as básicas Que é o uso de máscara A sepsia Higienização de mãos Com álcool gel São duas pessoas jovens Uma foi nessa madrugada São pessoas de menos de 40 anos E a outra Um colega nosso Profissional Da enfermagem Que esteve inclusive Internado em UTI Então Diferente do que as pessoas Imaginam Ah só os idosos Tem que ficar em isolamento E manter as medidas Todo mundo Você mesmo salientou Muito jovem Está na praça Está se reunindo Sem máscara Fazendo festa Pode ser uma vítima Da doença E a doença é séria Não dá para brincar Com a doença Vamos dizer assim É um vírus Que se propaga pelo ar Acho que o doutor Miguel Pode explicar também Um pouco melhor Então não tem como A gente dizer Aqui nesse ambiente Quem sabe não tem Quem sabe tem A gente não sabe A gente não tem como Dizer Não tem como ver Doutor Miguel Esse vírus Então a melhor Coisa que temos a fazer É se precaver Como o doutor Miguel disse Fique em casa Saia só Em extrema necessidade Aquele negócio De jogar o baralho Jogar a bocha Fique em casa Então Quer deixar para ir Para passear na casa O parente lá Vai mais para frente Quando isso aí Terminar Se terminar Como o doutor Miguel disse Eu ao meu ver Eu não sou profissional Da saúde Mas eu acho Que é uma doença Que vai permanecer Entre nós Como a AIDS Como existe também A gripe Então eu acho Que isso vai ser Uma doença Que nós vamos ter Que saber Conviver com ela E isso aí Doutor Miguel Tem mais algumas colocações? Não, eu só ia Colocar um paralelismo Uma doença Que ninguém Fala muito Lógico Que é uma doença Escondida É a hepatite B A hepatite B É um vírus De transmissão sexual Ou por alguma Injeção Algum soro Agulha contaminada Transfusões Etc Só para dar o dado Essa hepatite Venho Ficou E dois milhões De pessoas Ao ano No mundo Morrem Dessa doença É só para fazer Um paralelismo Nós temos o HIV AIDS Também Que morre em milhões Eu não sei os dados Nós temos o H1N1 Que se transformou Em H5N9 Eu peguei o surto Em São Paulo Ele entrou também Por Santos Tudo entra por Santos Impressionante Por isso que o Instituto Emílio Ribas É o mais capacitado Para dar os protocolos A gente pode falar disso Há 20 horas Até Verdade Eu morava No interior de São Paulo Na região de Ribeirão Preto Quando começou o surto H1N1 ainda Só para finalizar Eu perdi 28 pacientes Pós-operatórios Pelo H1N1 No ano 2004 2005 Eu não me lembro ainda Eu não me lembro as datas E eu senti muito Os primeiros dias Quando eles iam para a UTI Pô O que eu estou fazendo De errado Eu estou matando Os pacientes Não é possível Não Miguel Fica tranquilo Os colegas É H1N1 Foi triste Era isso Um paralelismo Para a gente entender Que existem pandemias Existem epidemias E que o trabalho coletivo É a única solução Para nós E outra coisa A vacina não é solução nenhuma Porque não se sabe Essa vacina Se vai funcionar Tem várias aí E outra coisa A imunidade pode durar De dois meses A dois anos Os russos prometem dois anos Vamos supor Que sejam dois anos Depois dos dois anos Ou tu te vacina Tu pega de novo E morre E já teve caso De reinfecção Isso Reinfecção Eu ia comentar agora Isso aí E vamos dizer assim É uma vacina Não é para terminar Com o vírus Ela é para amenizar Um pouco Quem sabe Dos sintomas Não A vacina Na verdade Ela serve para gerar anticorpos Tem várias maneiras De gerar anticorpos Ou tu injeta O vírus Ou tu injeta Outros vírus Vírus inativo Aqueles dias Isso E a gente pode discutir Em outra oportunidade Com certeza Eu não faço isso As minhas pesquisas São em outra área Sim Mas a gente pode falar Outro dia Com certeza Vamos marcar outro dia De vacina Como é que funciona As técnicas Tem vacinas mexicanas Em sociedade com as argentinas Que estão sendo feitas Em Buenos Aires Na cidade do México Vamos lembrar que Em Buenos Aires Tem três prêmios Nobéis de medicina Então eles são autoridade Nisso aí Tem as vacinas espanholas Tem a vacina inglesa Tem a vacina da Coreia do Sul Tem a vacina russa Tem vacina chinesa Cada um está trabalhando Do seu jeito Então repito É o trabalho coletivo A boa vontade E continuamos ficando em casa Isso aí Doutor Miguel Muito obrigado Por ter disponibilizado O teu tempo Para vir aqui Vamos marcar mais Uma entrevista com o senhor Esclarecendo mais dúvidas Quem sabe Abrangendo mais ainda Esse assunto E Rafael também Muito obrigado Por ter disponibilizado O teu tempo também Para vir bater um papo Com a gente aqui Esse é o Crisimol em Foco A gente gosta de trazer Pessoas das entidades Para conversar E esse assunto Daria horas aqui Para a gente bater um papo A gente agradece sempre Vocês As portas da 104 Estão sempre abertos Para a novidade do hospital Doutor Miguel também Assim que quiser Vir aqui de novo Conversar com a gente Está à disposição Para nós vir aqui E bater um papo bacana Considerações finais aí Rafael Bom vamos lá Agradeço a oportunidade E só gostaria E só gostaria Antes de finalizar Então Não só falar em coisa ruim Né Miguel Apesar de tudo O hospital Então conseguiu Melhorar a estrutura dele Também com a própria Pandemia da Covid Nós instalamos uma usina Nós instalamos uma usina de oxigênio Que está produzindo lá O próprio oxigênio Nós tivemos agora Na semana passada A instalação da segunda etapa De painéis solares Através da RGE Então temos produção de energia solar E oxigênio E de primeira mão Então eu queria falar também Que já falei dos outros equipamentos Que a gente está adquirindo Queria falar que nós estamos Com o mamógrafo funcionando Que bacana Nós não fizemos nenhum exame Em função da pandemia Mas já a possibilidade Não temos ele ainda Credenciado pelo SUS O pedido foi feito Mas já tem possibilidade Então de Criciulmalenses Também o Maitenses E pessoal próximo Realizar exame de mamografia Aqui no hospital de Criciulmal Outra notícia Que a gente vai dar de primeira mão É que no próximo ano A gente vai fazer um investimento Também na área de imagem E reformando Toda aquela parte de imagem Para também proporcionar Estrutura melhor Para receber novos equipamentos Que a gente vai buscar Que bacana Rafael, muito obrigado Mais uma vez Eu que agradeço Se tiver novidades também Lá do hospital Pode passar aqui Qualquer hora Qualquer dia A gente está à disposição Doutor Miguel Mais uma vez Muito obrigado Quer deixar Algumas considerações finais Não, não Eu agradeço O chamado E a oportunidade De fazer De dar A minha opinião Um abraço A todos Muito obrigado Pela audiência E sempre Vou estar à disposição E lembrando O pessoal estava Acompanhando a gente Na live Bastante pessoas Acompanhando a gente Agradecendo A nossos Ouvintes E vamos trazer Vocês de novo Pode falar Eu vou fazer Eu vou fazer meu Merchandise Acho que eu já sei O que é Mas pode falar Então não é concorrência Mas nós temos um canal Que fala sobre saúde E hoje 20 horas A gente vai falar Sobre o Crônicas do Celeiro do Mundo Via Youtube E via Face O assunto de hoje Será Será sobre A colocação De balão Intragástico Para a obesidade Repetindo O programa anterior E A gente vai falar Um pouquinho De futebol Opa Então o pessoal O pessoal do Tupi Vai estar em massa Lá E vamos relacionar Obviamente A pandemia Com o Futebol também Então eu estou fazendo Minha propaganda Márcio Só para esclarecer Uma live Que eu baixei Um pouco a máscara Mas eu testei Fiz a testagem Para a Covid O PCR Deu negativo Então a máscara Funciona Eu tive contato Com pessoas contaminadas E não me contaminei Só para esclarecer Vamos dizer Se cuidar Baixou a máscara Mas eu não estou Com a doença Que legal Obrigado mais uma vez Ao pessoal Do Hospital de Caridade Por disponibilizar O Dr. Miguel E também o Rafael Disponibilizar o tempo A gente vai marcar Outra hora Com o Dr. Miguel Com certeza Mais vezes Se possível Para a gente esclarecer Outras dúvidas também E outros temas também Não só o coronavírus Quem temos Muitos temas Que a gente pode conversar O Crisio Mal em Foco De hoje Fica por aqui Agradecendo sempre A você amigo ouvinte E sempre O Crisio Mal em Foco Com a parceria Da Cressol Você acabou de ouvir Crisio Mal em Foco Notícias Informações Entrevistas Com o apoio cultural Da Cressol E aí E aí E aí